Olá! Tudo bem com você? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo aqui sobre os meus aplicativos favoritos. Eu adoro esse tipo de vídeo porque sempre que eu assisto, eu acho um aplicativo novo que também pode servir pra mim. Então, eu achei que poderia ser útil pra alguém e aí eu resolvi fazer. Por que não? Então eu vou começar a mostrar os meus aplicativos. A grande parte deles é aplicativo de foto. E eu vou mostrar só os que eu uso mais. Eu tenho bem mais aplicativo aqui. Tem aplicativo que eu nunca usei. É. Sou dessas. Eu vou mostrar os meus favoritos, os que eu mais uso e os que têm mais funções legais. Principalmente os de fotos. Vamos lá? Bom, eu vou começar com os aplicativos que eu mais uso. Em número 1 está o WhatsApp, que eu passo tipo 20 horas do meu dia nele. Então, WhatsApp. Número 1. Número 2 é o Instagram. O Instagram é um dos aplicativos que eu mais uso porque eu adoro postar foto e eu adoro ver a foto das pessoas. E alguns aplicativos que eu tenho aqui pra edição de fotos que eu uso bastante quando eu vou postar uma foto no Instagram são esses aqui. Bom, em primeiro lugar é o Facetune, que é esse aplicativo aqui que tem esse rostinho. O Facetune, ele é muito legal porque você consegue editar as fotos de uma maneira bem simples. Então, vamos pegar aqui uma foto... Vou pegar uma foto bem estranha. Por exemplo, essa foto. E aí, o que eu consigo fazer? Se os meus dentes estivessem aparecendo, eu conseguiria branquear os meus dentes. Então, você passa assim e ele branqueia os dentes. Tá vendo que tá branqueando a minha cara? Tipo, eu tô ficando toda cinza. Pois é, você faz isso nos dentes e eles ficam branquinhos. Cancela. Você também consegue suavizar linhas de expressão. Então, você vem aqui e faz isso. E suaviza a linha de expressão. Isso é muito legal. Você consegue até tirar umas espinhas assim, desejadas, sabe? É muito bom. Ok, a gente também consegue aplanar. Então, fica assim, ó. A cara fica toda borrada, tá vendo? Ok, vamos desfazer. E tem também a opção de, sei lá, se você quiser deformar a sua cara toda assim, você pode fazer. Fica super legal. Ou então, você pode só afinar seu rosto e ficar assim. Ou abaixar. Bom, aí vai dar a sua escolha. Bom, esse aplicativo, então, é muito legal. Ele também tem umas opções de filtros e tal. Tem muita coisa. O próximo aplicativo que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Tonglet FX. Eu não sei se é bem assim que fala, mas é esse Tzinho aqui. Ops. É esse Tzinho aqui. Então, você entra nele e, por exemplo... Vamos pegar aqui uma imagem nova. Ele é como se fosse um efeito de... Eu quero uma imagem nova. E ele é como se fosse um efeito de desenho. Então, você vai escolhendo aqui e ele vai desenhando. Fazendo um efeito de lápis ou algo do tipo. Foca, câmera. Foca. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, porque a câmera não tá focando muito bem o celular. Mas fica muito legal esse aplicativo. O próximo aplicativo é o HDR. Que é esse aplicativo aqui. Então, essa é uma foto que... A foto original é assim. E quando eu apliquei o HDR, né? A foto original, então, é assim. E aí você tem vários filtros aqui HDR. Então, esse aqui que eu tenho Hardcore. É como se ele recuperasse a cor da foto, né? Se a foto estiver meio assim apagadinha, ele recolore a foto. Então, fica muito legal. E aí tem vários estilos. E você pode escolher o que você gosta mais. Então, você vai vindo aqui embaixo e vai trocando até você achar o que você realmente gostou. Então, por exemplo, eu gosto mais desse aqui, que é o primeiro. E a gente também pode regular ele. Então, a gente pode diminuir ou aumentar a saturação. Enfim, é muito legal. O próximo é o Photometer. Que é esse aplicativo aqui. Que você duplica a foto. Então, você escolhe o tamanho que você quer da foto. Tem vários tamanhos, né? E aí você duplica e você vai ajustando a foto pra ficar do jeito que você quer. Esse aplicativo também é muito legal pras fotos do Instagram. Depois a gente tem a Photo Grid. Que é esse aqui que você consegue fazer montagens. E nessas montagens você consegue até escolher que tipo de montagem você quer. Colocar várias fotos. No caso aqui eu coloquei só três. Mas você pode colocar outras também. Então, aqui tem outras opções. É muito, muito legal. Você pode aumentar ou diminuir as bordas. Enfim. Então, esse é um aplicativo pra... Nem sei o que eu tô fazendo aqui mais. Mas pra montagens em geral. Dá pra fazer vídeos também. Pra colocar no Instagram. E pra aplicativo de fotos pro Instagram. Eu uso esses, basicamente. Depois o aplicativo que eu uso em terceiro lugar. É o Facebook. Que também é um aplicativo de rede social. Todo mundo tem. Todo mundo conhece. E eu adoro ficar no Facebook. Vendo que as pessoas postam os vídeos, as fotos. Enfim. O meu quarto aplicativo é o YouTube. Eu adoro entrar no YouTube pra assistir os vídeos. Eu sou um pouco viciada nisso. No meu quarto não tem televisão. Então, eu não assisto novela nem nada. Só assisto mesmo os vídeos do YouTube. E eu sou um pouco viciada. Então, esse é o meu quarto aplicativo. Meu quinto aplicativo é o e-mail. Então, eu criei esse hábito de entrar no e-mail todos os dias e verificar. Eu tenho, acho que, quatro e-mails conectados nesse aplicativo. Porque eu tenho e-mails de diversas... Pra diversos assuntos, né? O meu sexto aplicativo mais usado é o aplicativo de música. Eu amo escutar música. Amo mesmo. Então, além desse aplicativo de música, eu tenho alguns outros também. Por exemplo, esse aqui da Vevo. Ou Vevo. Não sei como fala direito. Ele é tanto música quanto vídeo, né? Então, são os clipes da Vevo. Então, a gente tem vários playlists. Inclusive, você pode montar o seu próprio playlist. Com as músicas que você mais gosta. Então, eu montei uma playlist pequenininha aqui. Ou então, você pode vir nas playlists do próprio aplicativo. Então, aqui a gente tem os lançamentos, os vídeos em destaque. As playlists populares, né? Que são pessoas montam e você pode acessar essas playlists também. Tem aqui top artistas, top vídeos. Tem alguns programas também. Tem o que está passando ao vivo. Seleção da nossa equipe. Tem várias playlists aqui legais. Tem os que eu assisti recentemente, anos 80, anos 90. Muito legal esse aplicativo. Eu adoro ele. E a única desvantagem é que não tem como você acessar ele sem ter acesso à internet. Sem estar conectado à internet. Então, enfim, fazer o quê? Além disso, também tem o Shazam. Que é esse aplicativo aqui que também é muito conhecido. Esse aplicativo você consegue escutar, colocar ele perto de alguma música que esteja tocando. Que você queira saber o nome. E aí você aperta aqui e ele ouve. E aí descobre o nome e o artista para você. E aí fica salvo aqui em tags. Então, fica as músicas aqui que você solicitou a ele para descobrir o nome e o cantor. E também tem o Rdio. Não sei se é bem assim que fala. Que é esse aplicativo aqui. Que ele é meio que um aplicativo que o Shazam me indicou e eu gostei. Porque se você descobre uma música lá no Shazam, você pode vir aqui no Rdio e escutar ela inteira. Porque o Shazam, ele te dá a opção de escutar um trecho. Ou então, você pode vir aqui e ir em ouça no Rdio. Então, você vem aqui e ele abre. Reproduzir faixas inteiras. E aí abre o aplicativo já e você consegue escutar as músicas inteiras. E aí você vem aqui, escolhe a música que você quer escutar e escuta. Você só tem que conectar com um e-mail ou com um Facebook. Ele não costuma funcionar com um Facebook, tá? Então, eu conecto com um e-mail. E aqui tem tendências, tem novos lançamentos. Tem várias músicas legais. Ok. Agora, a questão de jogos. No meu celular, se você pegar ele, você só vai achar um jogo. Que é esse aqui. Que é o Perguntados. Perguntados. Que eu achei recentemente e eu achei muito legal. É um jogo... É um jogo que é um jogo meio que educativo, né? Porque você vai respondendo perguntas e aí você vai treinando. Vai aprendendo coisas novas. E você vai jogando com os seus amigos. Então, é muito legal. Tem meio que aquela rivalidade, né? Que você quer ganhar dos seus amigos. Então, é realmente muito legal esse jogo. Eu indico pra quem quiser aí um jogo pra aprender alguma coisa. Pra servir, né? Pra alguma coisa. Ok. Agora, alguns aplicativos pra utilidade. O primeiro é o Mobile... Eu não sei falar o nome desse aplicativo. É um pouco complicado. Mas é esse bloquinho de notas aqui. Que tá escrito Mobisly Notes. Mobisly Notes. Vou ler como está escrito. Não sei como ler. Então, é um aplicativo de notas que você tem uma conta. Então, pra qualquer celular que você baixe ele e você conecte na sua conta. Você tem todas as suas notas aqui. Então, você não perde as suas notas quando você troca de celular. Então, é muito legal. E também o QNote. O QNote é esse aplicativo aqui azulzinho. Então, você consegue abrir apresentações de PowerPoint nele. O que é muito legal. Então, tem aqui a apresentação do PowerPoint. Ela é igualzinha. Ela parece igualzinha. E você consegue, inclusive, editar elas aqui mesmo no seu celular. Então, você consegue mover pra cima, pra baixo. Você consegue escrever. Então, você pode escrever o que você quiser. E você pode montar a sua própria apresentação aqui. Ou se você tiver uma apresentação já pronta, você consegue editar. É muito legal. E ela aparece, assim, como uma apresentação de PowerPoint mesmo. Esse aplicativo, ele não é gratuito. Eu não lembro o quanto custa. Mas ele é muito útil. Então, eu tive que comprar. E agora, pra viagens. Eu, que sou uma pessoa que amo viajar. Eu tenho aqui alguns aplicativos que eu utilizo. Esse Sky Scanner. É um aplicativo onde você consegue encontrar as passagens mais baratas no mercado. Então, eu coloquei aqui um exemplo de Belo Horizonte pra Orlando, na Flórida. Coloquei uma data aleatória de 13 de maio de 2015. Um passageiro classe econômica. E aí, ele vai buscar as melhores passagens que tem. Então, por exemplo, a mais barata tá saindo a 2.112. Que é pela US Airways. Então, você clica aqui. E aí, você consegue ver as opções de horário. Então, por exemplo, vamos escolher esse horário aqui. E você tem todas as informações do voo, escalas e etc. E aí, o como que faz? Você consegue entrar no website. No site pré-celular, né? No tripista aqui. E comprar. E você também consegue aqui ter um gráfico. Pra você ver os dias que a passagem tá mais barata. Então, por exemplo. Nesse dia aqui, a passagem tá dando 5.080. Que foi um exemplo que apareceu aqui. Mas se eu mudar a minha volta pro dia seguinte. Já abaixa pra 2.500. Que é metade. Então, você pode escolher aqui o dia que tiver mais barato. A partir desse gráficozinho. Aqui na ida, a mesma coisa. E aí, você consegue comprar uma passagem baratinha. Consegui abaixar pra 1.861. Porque eu mudei a data de ida. Então, é muito legal. É muito útil esse aplicativo. Pra quem gosta de viajar. E pagar barato nas passagens. Depois, eu tenho aqui o Booking. Que é um aplicativo onde você consegue fazer reservas de hotéis. Hostels, enfim. Então, você consegue acessar suas reservas aqui. Então, por exemplo. Eu tô com duas reservas. E aqui, se você entrar na sua reserva. Você consegue ter todos os dados. O endereço. O preço que você vai pagar. O telefone do hostel. Ou do hotel. Tudo bonitinho. Então, é muito útil. E além disso, você consegue também conectar ele com o seu Passbook. Que já é um aplicativo do iPhone. Então, se você vier aqui no Passbook. Você já consegue ver que a reserva que tá naquele aplicativo já veio pra esse. Então, por exemplo. Dia 30 do 3. Eu tenho uma reserva em Berlim. E dia 28 do 3. Eu tenho uma reserva em Colônia. Que também fica na Alemanha. Então, é muito, muito útil esse aplicativo do Booking. E também tem o aplicativo Mapas. Que eu sempre deixo aqui. Porque você consegue colocar o seu trajeto aqui. Você coloca o seu trajeto aqui. Quando você tiver uma rede Wi-Fi. Quando você estiver viajando, por exemplo. E se você perder a rede. O trajeto, ele continua aqui. E ele consegue te localizar pelo GPS. E você continua na rota. Então, é muito legal também. Porque você não precisa estar conectado na internet. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido útil pra alguém. Algum desses aplicativos. Não sei se vocês já conheciam todos. Mas esses são os que eu mais gosto. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva aqui no canal. Assim você vai poder ver os vídeos primeiro. Um beijo. E até mais. Um beijo. 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 Um beijo.